Aproveita e grita! Ah não, agora o Globo travou! Ooooooooaiyyyyy! Que que foi isso? Tá maluco, cara, muito bom, então cê paga um minuto de mão, eu isolo meu peão. Meu cereal tá muito bom, cola de trigo e macarrão. Toma, 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 caiu de cara, amigão! Perdeu, mano? Foi devolver não, hein? Toma, galo! A mão vai tomar sacote! Não, 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 não. Boa!